Então, ultimamente, moradia tem virado um tema aqui no canal, né, gente? Então, nós falamos da Coreia, a gente falou de Portugal, a gente falou do Brasil bastante, né? Falamos dos micro apartamentos e tal. Não lembro qual outro país a gente falou sobre moradia. Então, olha só. Vídeos com humilhação de sem teto viralizam no Japão e preocupam ONGs. Tendência ganha cada vez mais adeptos nas redes sociais e tem gerado indignação no país por Bruno Duval, RFI. Nas redes sociais japonesas, multiplicam-se vídeos em que jovens gravam sem teto sendo humilhados. O fenômeno gera indignação no país e associações de apoio às pessoas em situação de rua denunciam a cruel e nova moda. A tendência ganha cada vez mais adeptos em seguidores do YouTube e do TikTok. Em um dos seus vídeos, indivíduos sem teto são filmados dormindo em um parque. Subitamente são acordados por jovens batendo em panelas e gritando. As gravações mostram os rostos assustados e desconcertados dos moradores de rua junto à risada dos autores. Só um adendo. Dê preferência à expressão pessoa em situação de rua, tá? Porque morador de rua... As pessoas não moram na rua, né, gente? As pessoas estão em situação de rua. Em outro vídeo, jovens se oferecem pra comprar comida pra uma idosa sem teto. Eles entram no supermercado, percorrem os corredores e a mulher escolhe alguns produtos. Um sanduíche, um pacote de biscoito, massa instantânea, entre outros itens. Após passar as mercadorias no caixa, ela fala que não tem dinheiro pra pagar enquanto os rapazes riem da situação registrada através de aparelhos celulares. Vídeos como esse vêm se tornando comuns nas redes sociais e são apresentados por seus autores como brincadeiras. Surpreendentemente, as gravações vêm acompanhadas de likes e compartilhamentos incentivando o fenômeno. Não vou mostrar o vídeo porque é muito angustiante. Então, seguinte. O Japão tem um problema sério de moradia? Muito sério. A gente até falou no caso lá da Coreia de como algumas pessoas vão pro Japão e acham lindo apartamentos pílula. Ou hotel pílula. E não é. Não é nada lindo, tá? E lá também tem uma população em situação de rua bastante grave. Por que isso acontece, gente, lá? Porque o Japão tem uma cultura de meritocracia muito enraizada. Então, isso cola lá porque muitas vezes as pessoas que estão em situação de rua são culpadas por estar. São culpadas por estar nessa situação e não terem trabalhado o suficiente. Então, é por isso que esse tipo de comportamento tem algum tipo de respaldo e repercussão. Porque essas pessoas não são vistas como sendo vítimas de alguma coisa. Elas são vistas como sendo culpadas pela sua própria situação. É maravilhoso. Eu adoro o chat. Porque eu pego assim, ó. Primeira interação no chat. O Japão é um país fantástico de morar. Meu tio mora lá e diz que não volta pro Brasil nem ferrando. Assim que eu leio uma notícia sobre pessoas em situação de rua sendo humilhadas pra likes na internet. Eu acho que isso chama-se dissociação cognitiva, gente. Dissonância cognitiva. Só pode ser isso, sabe? É impressionante. Índice meu tio. Exato. Índice meu tio. Não, é. Quando... Muitas vezes a gente vê assim, primeira interação no chat, geralmente vem muita bucha, sabe? Primeira interação no chat é uma roleta russa. Índice meu tio 100%, tá ligado? Porra, meu tio é agiota no Japão e vive bem pra caramba. O que você tá reclamando? Porra, meu tio mora em São Paulo. Ele mora no Jardim Europa e ele acha São Paulo incrível. Ele não quer sair daqui por nada. Pra mim tá bom. Foda-se os outros, exatamente, né? Não, é. O irônico foi o cara falar isso assim que eu li uma notícia sobre pessoas em situação de rua sendo humilhadas. Então qual que é o meu ponto aqui? Meu tio é o quinto patriarca do clã Tojo e tá vivendo show lá no Japão. Qual que é a questão aqui, gente? Problema de moradia é algo crônico no capitalismo. Não importa se são países de capitalismo desenvolvido ou subdesenvolvido. O que eu queria demonstrar aqui é que não só essas pessoas têm uma situação de muita dificuldade como no caso do Japão a cultura deles fazem com que isso seja naturalizado de tal forma que tem esse comportamento de humilhação pública dessas pessoas. Então é complicado, sabe? Qual a sua opinião sobre o governo Lula até agora? Esperado. O Lula está fazendo o que é esperado. O que eu esperava que ele fizesse, ele está fazendo. Por exemplo, apoiar o Pacheco para o Senado mas fazer medidas positivas como a vacinação, por exemplo. Algo positivo. A gente vai falar do aumento do Bolsa Família mas ao mesmo tempo tem ministérios para a União Brasil tem uma coalizão com partidos de direita e sistema direita também tem a Simone Tebet no governo apoiando política de austeridade então o Lula está fazendo o esperado. Tricampeão mundial de conciliação. É, eu nem falei dessa coisa do CBD no SUS porque eu não domino muito o tema. 50% açúcar, 50% mel. Jingle Bell, Jingle Bell. Pô, me disseram que o Lula ia fechar as igrejas. Cadê as igrejas fechadas, né? Pô, quebra de expectativa. A galera do chat está esclachando muita coisa do meu tio, velho. Meu tio não sei o que, meu tio não sei o que lá. O Siqueira Júnior foi de Vasco? Eu não estava sabendo disso deixa eu procurar aqui. Crime de racismo, olha só. O MPF da Paraíba entrou com uma ação penal contra o Siqueira Júnior. O caso aconteceu no dia 5 de junho de 2018. Faz mó tempão. E só agora eles entraram com a ação? Que estranho. Transmissão do programa Cidade em Ação. Siqueira Júnior proferiu falas racistas e misóginas contra uma jovem negra. É, mas é estranho. Demorou pra caramba. Enfim, eu nem vou procurar aqui o que ele falou porque eu não quero nem saber. É, nada de novo sobre o sol. É vindo desse cara sobre tudo, né? Avião Brutal do Chet. Obrigado pelos R$5. É possível transformar o comunismo no podcast? Falta o podcast. Sim, eu estou fazendo isso. É que eu preciso de ajuda, mas eu vou, inclusive, eu vou ter uma reunião hoje à tarde com a pessoa que eu quero que me ajude a fazer um podcast. Então eu vou, eu tô pensando em transformar, eu preciso debater com a pessoa a respeito do formato. Mas é... Sim, eu quero fazer e não pra ganhar mais grana ou nada disso, mas pra fazer ficar mais acessível. Eu vi uma pessoa falando aí, como é que eu faço pra apagar a tela e continuar ouvindo o Ian? É isso que eu preciso. Eu preciso de uma plataforma que dê só pra escutar. Por isso que eu tô tentando, gente, descrever mais o que eu tô vendo em imagens. Porque tem gente que só escuta. E tem gente que tem impedimento de visão também, né? Então... É, eu não quero só extrair e colocar. Eu quero editar. Eu quero colocar melhor. Pra ficar melhor pra ouvir. Mas eu vou fazer, tá? Prometo. Por causa da acessibilidade. Vini, obrigado pelos R$3. Diga imediatamente seu álbum favorito dos Beatles. Meu álbum favorito dos Beatles. Caramba, eu tive uma fase que eu gostava bastante. Acho que é Revolver. É, Revolver. E o Revolver é um dos que eu acho mais... É na fase que eles ainda eram amigos, né? Depois eles começaram a brigar e eu fiquei triste. Bolche, fitness bolado. Obrigado pelos R$10. Como saber se o socialismo no Brasil cresce em números com... Você escreveu com certos, mas acho que é concretos. Cara, vê o aumento nas fileiras dos partidos. O aumento nas fileiras dos partidos é muito significativo, sabe? Porque a pessoa, pra ela entrar no partido marxista-leninista, ela não vai só entrar, fazer um registro no TSE e ter o seu nomezinho guardado lá. Pessoas que entram em partidos marxistas-leninistas vão militar. E pra atingir uma dessas pessoas, demanda muito trabalho de base. Censo comunista 2023, né? Então, o crescimento dos partidos marxistas no Brasil já demonstra que o comunismo tá entrando de novo no debate público e que tá deixando de ser tabu, tá deixando de ser um assunto encerrado. Porque antes, na década de 90, por exemplo, comunismo era um assunto encerrado. A palavra já nascia morta. Você falava comunismo, as pessoas falavam coisa ultrapassada. Não deu certo. O capitalismo venceu, agora o liberalismo é a doutrina dominante. Hoje em dia, isso não é mais um assunto encerrado. Zira, só ajudando pra você continuar com o seu conteúdo. Obrigado pelos 10 reais. Muito obrigado pela ajuda, de verdade. E duas coisas que eu vou fazer. Eu vou fazer o podcast, vai ser tipo comunismo em áudio, e eu vou voltar com força pro TikTok, tá gente? Voltar com bastante força. É que no TikTok eu vou ficar olhando, tá? Eu tô pensando em focar muito nisso, porque no TikTok eu cresci muito e o que eu tô gostando de ver no TikTok é que tem muita gente comunista boa nova. Todos os dias eu encontro algum criador de conteúdo ou criadora de conteúdo nova no TikTok e nossa, tem muita gente muito legal, cara. O TikTok é um negócio sim que me deixa muito feliz de ser criador de conteúdo comunista na internet, sabe? Tem uma galera muito legal e tem muita diversidade no TikTok. Tem gente de vários lugares do Brasil, tem gente de vários pontos de perspectiva, de pontos de vista e tal. mas eu vou pôr no quais sim. O momento que eu tava mais crescendo no TikTok era quando eu postava todos os dias. Eu e o Bonza, né? A gente postava todo dia, sem pular nenhum. Então eu preciso guardar alguns vídeos pra ir soltando nos dias pra eu ter uma margem, pra conseguir manter a rotina, sabe? Porque no YouTube a gente tá conseguindo criar material pra todo dia, então tá dando certo já. Mas é, o TikTok é muito legal e eu gosto muito da dinâmica e quero focar nisso esse ano. Comuna Gamer, obrigado pelos 10. Vocês desenvolvem games? Sim, queria ajudar, adoro desenvolver. Cara, entra na comunidade porque nós temos a Game Jam da Luna. A Luna é membra da Soberana e ela coordena a Game Jam. Então entra lá, a gente tá construindo uma espécie de comunidade de criadores com temas específicos, com pessoas que sabem programar e fazer arte. É muito legal. E se você quiser entender mais, se você mandar uma mensagem pra Luna, Soviet Lunax, ela responde com toda certeza. Você acha que seria legal montar um MesaCast comunista? Não sei. O que vocês acham do formato MesaCast, gente? Vocês não acham um formato cansativo? E vocês não acham que é um formato que tá cansando? Porque, qual que é a questão? A razão pela qual os MesaCasts existem em tanto número é porque eles demandam baixo investimento e criam uma quantidade muito grande de conteúdo. Então, as redes sociais gostam de muito conteúdo em muito tempo, né? Gostam de vídeos longos e muito corte. E pra você abrir um MesaCast, cara, uma mesa, dois microfones, uma câmera, vapo, você consegue criar tranquilo. Pouquíssimo investimento. Pouquíssimo investimento. Então, é por isso que a galera arrisca fazer. E se virou, virou. Se não virou, não tem problema, sabe? Mas aí, porque que eu não gosto e não tem nada a ver com críticas específicas, tá? Não tenho nada contra o pó de pau, as ideias, o dessa letra, que não é exatamente um MesaCast, mas tem um formato que é inspirado. Eu não gosto porque eu não gosto de fazer conteúdo improvisado. Eu gosto de fazer conteúdo preparado. Então, se eu fosse fazer um podcast assim, eu ia fazer um mais, com mais preparo. Mesmo se fosse ser de entrevista, eu ia mandar as perguntas antes pra pessoa, mas é, eu faria preparado porque eu particularmente gosto de coisas mais preparadas. Mas, vem aí, hein, chat? Vem aí. Nós, vamos lançar um podcast. É que eu não sei o quanto eu posso falar ainda, que eu não consultei a nossa coordenadora de podcast da Soberana, mas a gente tá fazendo, tá? A gente escutou o que a galera falou a respeito de consumir podcast, e a gente tá fazendo um e dedicando muito tempo e muita energia nisso, tá? É uma tristeza a gente não poder compartilhar enquanto não sai, mas eu tô muito orgulhoso disso que a gente tá fazendo e eu adoro fazer coisas que eu gostaria de ouvir. E esse podcast é o tipo de podcast que eu adoraria escutar. Só que dá muito trabalho, isso aí vai sair de vez em nunca, assim. Vai sair uma vez por mês no máximo, porque é muito trampo. Meu nome real é Marcos, é Marcos em japonês, é Marcoso. Luca Andrade, traga algo que seja mais aula curta e acessível pra share de podcast. Não é exatamente isso que a gente tá fazendo, mas é mais... É, não é exatamente isso. O que a gente tem mais parecido com isso, obrigado pelos 10 reais, é a Audioteca Crítica, que já é um podcast que a gente tem, que é leitura de audiolivro. Já é um tipo de aula pra ficar um pouco mais acessível e no começo da audioteca tem sempre introduções dando contexto dos livros e dos textos, tá? Então, se você quer entender só um pouquinho daquele livro, nem ouvir o audiolivro, ouve o comecinho, porque todos têm introdução. O do Manifesto Comunista a introdução é minha, inclusive. Deixa eu ver aqui as doações. Ah, teve uma só, anônimo. Eu não entendi, por favor, comenta a direita tentando roubar o Vaporwave, não entendi muito bem. É, então, tem uma coisa que chama Flashwave, né? Que são os fascistas se apropriando um pouco da estética seapunk, Vaporwave e Darkwave, essas coisas assim, pra passar mensagens de extrema direita, né? O que eu acho, gente, é que a gente não pode deixar a direita cooptar as coisas, sabe? Então, se de repente a direita sequestrar e começar a gostar de Beatles, sei lá, de repente a gente tem que parar de gostar de Beatles porque a esquerda, a direita sequestrou esse tema cultural. Eu acho isso uma bobagem, sabe? A gente não pode ficar deixando os caras controlarem a narrativa. Mas essa coisa do Fastwave não é um negócio que pegou muito, assim. A direita de hoje em dia é uma direita muito sem estética. Você vê o próprio Bolsonaro, a estética do Bolsonaro é meio não ter estética, sabe? Então eu acho uma bobagem, assim, de... Ah, não, porque a extrema direita usou uma vez a estética Vaporwave e a gente não pode usar. Eu acho isso besteira até porque a origem do Vaporwave é bastante distante da extrema direita, assim. Era uma ideia de ressignificar a estética do capitalismo tardio, de fazer uma coisa sem direitos autorais e anônima, com muita repetição e colocando em primeiro plano imagens criadas pra super consumo, né? É, a estética da direita é a corrente de zap com o texto Impact lá. Bom, a gente viu quando o Bolsonaro saiu lá do Palácio da Alvorada, saiu toda a tralha dele e aí a gente viu a estética da extrema direita, com o moto-mito lá e o Bolsonaro de madeira. A estética da direita é mensagem de bom dia, é. Então é isso, eu não acho que a gente tem que deixar a direita e os neonazistas pegarem o que quiserem e controlarem a narrativa, sabe? A visão marxista sobre prostituição, então, tem um vídeo do João sobre. A gente tem, eu acho que é um consenso, somos totalmente contra, totalmente contra. Em uma sociedade emancipada, somos totalmente contra a prostituição, mas nós não vivemos numa sociedade emancipada. Então, na nossa sociedade, que faz com que a prostituição seja a única saída para algumas pessoas, nós temos que ser a favor das prostituídas, dos prostituídos, dos direitos dessas pessoas. Então, na nossa sociedade, é a nossa prioridade lutar pelo direito de vida e de qualidade de vida dessas pessoas. Agora, nosso horizonte é que a prostituição seja erradicada. seja erradicada. A história que a prostituição seja erradicada. A prostituição seja erradicada. Obrigado.